Salve a todos os nossos queridos seguidores, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Já sabe né, sempre que quiser deixar seu comentário, usa a hashtag Programa Bandeirada. Hoje a gente vai falar de MotoGP, porque a MotoGP começa nesse fim de semana em Losayu, no Qatar. Você já viu ontem o vídeo do Eric, falando sobre a sua perspectiva, e eu vou passar a minha também. Mas eu vou passar a minha focado em duas montadoras que terão um ano de provação nessa temporada 2021. Não, não vou falar da Suzuki, a Suzuki cresce visivelmente e o título da temporada passada com o Romir. Embora muitos ainda acreditem só e somente a queda do Mark Marques na primeira prova do campeonato, quando ele lesionou o ombro e depois lesionou o braço e desde então ele vem tentando se recuperar. Mas o meu foco nesse vídeo vai ser falar sobre a KTM e a Ducati. A KTM é mais fácil de eu começar a falar, porque a perspectiva da KTM é lutar por mais vitórias e, quiçá, lutar pelo título. Embora tenha uma dupla de pilotos relativamente jovem. A equipe principal terá o Brad Binder e o Miguel Oliveira. A KTM está desde 2017 na categoria. Em 2018 conseguiu seu primeiro pódio. Teve um 2019 em branco. E aí veio a temporada de 2020. Com a vitória do Brad Binder na República Tcheca. Que foi a primeira vitória da montadora. E depois duas vitórias do Miguel Oliveira com a equipe satélite, a TEC 3. Foram as duas primeiras vitórias, aliás, da TEC 3 na categoria principal da MotoGP. As vitórias que ele conquistou na segunda prova da Áustria e no GP de Portugal. Que, aliás, foi um domínio absoluto. Então isso credencia a KTM a lutar, tanto com a sua equipe principal, quanto com a sua equipe satélite, a lutar por mais pódios, mais vitórias e eles sonham com o título. Então é uma pressão positiva para o lado da KTM. Já para o lado da Ducati, a batata está assando, o angu está salgando e o molho de tomate está azedando. Porque a Ducati, desde o título de 2007 com o Case Stoner, que ela vem perseguindo algo além disso tudo. Teve anos terríveis, principalmente entre 2011, 2012 e 2013. Para aí começar a voltar a ter uma sequência positiva de pódios e pontos, até voltar a vencer, que aconteceu no ano de 2016. Foi uma vitória do Andréa Iannone e uma do Andréa Dovizioso. E aí o Dovizioso se empolgou. Veio de três vices campeonatos, 2017, 2018 e 2019, os três perdendo para o Marques, óbvio. E aí se esperava muito em 2020, principalmente depois da queda do Marques na Espanha. Se esperava muito, se esperava que finalmente a Ducati conseguiria voltar a ser campeã. Mas o que a gente viu foi uma temporada completamente desastrosa para a Ducati. Uma vitória para o Dovizioso na Áustria, uma vitória para o Petruti e só. O Petruti venceu em Mugello logo no início do campeonato. Parecia que ia engrenar só. A Ducati não fez mais nada. Dovizioso terminou em quarto. Mas pior do que terminar em quarto, foi a performance da equipe italiana. que em nenhum momento, principalmente na parte final do campeonato, um completo desastre em termos de performance, em termos de desempenho, não chegou nem perto da Yamaha e da Suzuki, que foram as duas equipes que mandaram na temporada de 2020. Eles vão ter que fazer a moto andar. Eles vão ter que fazer a carenagem acelerar. Foram os ponteiros nos testes de pré-temporada. O Jack Miller fez o melhor tempo de todos os dias de pré-temporada. Mas muita coisa a Ducati ainda está escondendo das outras equipes. Provavelmente só seja revelada muita coisa na corrida, nesse fim de semana. O conglomerado de Borro Panigali deve uma performance melhor. Não título. Título, a gente sabe que vai depender muito da volta do Marques. Se o Marques voltar, ele é o grande favorito. Dependendo de quando voltar, se ele tiver tempo para recuperar a desvantagem, a gente sabe que o Mark Marques é de outro planeta. Ele está pelo menos uns dois degraus acima de toda a concorrência. Mas a Ducati tem que andar mais na frente. Performances pífias como a de 2020 não serão mais perdoadas para a equipe comandada pelo Luiz de Dalina. Então, essas duas, KTM e Ducati, na minha opinião, ficam sendo as duas grandes perguntas sobre o que serão capazes de fazer sob pressão. Uma, se colocando a pressão, que é o caso da KTM, a montadora austríaca que quer lutar pelo título, embora eu ache que ainda seja muito cedo para isso. E no caso da Ducati, tendo Jack Miller e Francesco Banaia, ambos que estavam na Pramac na temporada de 2020, os dois sobem para a equipe principal. Ambos não têm muita coisa a perder, mas a equipe tem. Resta saber como eles vão lidar com essa pressão. E para vocês, pessoal, o que vocês esperam dessa temporada 2021 da MotoGP? o que vocês esperam que vai acontecer? Quem vocês colocam como favorito, surpresa? Enfim, comentem. Deixem seus comentários aí embaixo. Usem a hashtag Programa Bandeirada. E a gente está por aí, hein? Novas postagens, novos vídeos. E semana que vem tem mais. Tchau!